Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você puder A saudade é dor, volta meu amor Assim que você puder Pra onde você for, lá pra mim já é Irei, se você puder A saudade é dor, volta meu amor Deixa eu lhe volta para mais um bloco do Premiere Aqui na festa Sérgio Chaves Celebration Com o, até pouco tempo, secretário de Cultura, Gustavo Rosado A gente estava no ar semana passada Você ainda, secretário de Cultura, fazendo convite para o Estado de Junina Mas depois da diplomação em posse do prefeito Já houve mudança, né? Você está deixando a pasta de Cultura Pra que todo mundo entenda, por que que Gustavo Rosado está saindo da Secretaria de Cultura? Não, mas na verdade eu ficarei na pasta da Cultura até o final desse mês Até o término do Mossoró Cidade de Junina Você conclui o trabalho da organização da festa? Aí a gente fecha esse ciclo E aí eu parto para um novo desafio, uma nova missão Mas posso assegurar que permanecerei na administração Não tivemos nenhuma dificuldade com o prefeito Pelo contrário, acho que é uma nova missão E eu gosto de desafios Mas posso lhe assegurar que vou continuar trabalhando pela cultura da cidade Porque nos oito anos, por exemplo, da administração Fafa Rosado Ainda não ocupei a pasta da cultura Mas ainda assim as pessoas de alguma forma vinculavam as atividades da pasta a mim Pela minha ligação que eu tenho Estando no cargo ou não Então continuarei dando minha contribuição à cultura Mas agora sobre um outro olhar Que é uma nova missão dada pelo prefeito O que a gente vai saber então quando o São João acabar, né? Daqui pra lá eu descubro de você o que é que você vai fazer Por enquanto, pra gente encerrar Sérgio Chaves por Gustavo Rosado Olha, a festa de Sérgio Chaves já faz parte do calendário da cidade Eu acho que é uma das festas Assim que atrai a sociedade moçoroense Porque Sérgio tem uma maneira muito especial De se relacionar com as pessoas A sua marca registrada é o carinho e o respeito para com as pessoas E a resposta que as pessoas dão a ele é essa Participando dos seus eventos Valorizando e principalmente celebrando a vida Que é o que ele propõe E aí, na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar Vai sim, a mesma conversa que o dia me fez E aí, na festa de Sérgio Chaves Vereador Alex Moacir Que pelo menos até esse momento da gravação Está como presidente interino da Câmara Mas pode ser que durante essa semana que passou A eleição já tenha acontecido Você não é candidato, você volta ao posto de vereador Exato, Will Assume interinamento em função de todos os problemas Que a cidade já sabe E tenho muito orgulho de ser presidente da Câmara E ter tentado fazer convênios com várias instituições Como a UAB, Icop e UERN Para que a Câmara comece a se envolver com a cidade Com várias instituições Essa semana até a eleição eu não sou candidato Já dei minha colaboração E vou voltar a desempenhar meu mandato Normalmente para o qual fui eleito pelo povo de Mossoró Alex, no caso você passou por duas grandes experiências recentemente Primeiro a campanha como candidato a vice Larissa E a presidência da Câmara interinamente O que é que fica dessas duas experiências? Bem, primeiro eu acho que Numa batalha Quando o objetivo é melhorar a vida das pessoas Então não há vencidos nem vencedores Todos nós Estávamos com o mesmo objetivo Eu desejo muito sucesso ao prefeito Francisco José Júnior Que é meu amigo Porque o sucesso dele é o sucesso da cidade E fico orgulhoso de ter contribuído Para o processo democrático E que seja a última eleição suplementar do Mossoró Como presidente da Câmara Eu tenho orgulho de ter Feito, como eu falei anteriormente Parcerias Que fizeram com que a Câmara saia lá Do centro da cidade Lancei o Câmara Cidadã Que a Câmara vai para os bairros com ações de cidadania Juntamente com a AB Assinei um convênio sexta-feira Onde os estudantes do curso de história Vão poder pesquisar Os estudantes do curso de história da UERN Vão poder pesquisar as leis municipais lá na Câmara E junto com o Instituto Cultural do Oeste Potiguar Assinei um convênio Para que a gente possa homenagear E resgatar a memória dos patronos das escolas Experiências que só me engrandeceram E que eu sei que participei de dois processos Que ajudaram a cidade a ficar melhor e maior Sérgio Chaves por Alex Massim Sérgio Chaves São festas sempre muito animadas Que é como fala esse lema dessa festa É celebrar a vida Sempre nas festas de Sérgio nós celebramos a vida Maravilha, obrigado, divirta-se Você fica muito bem de azul Vista azul mais vezes E aproveita a noite Eu gosto muito do azul E essa festa eu tenho certeza que todos vão sair muito felizes daqui Porque é uma festa que a gente sente no ar O clima de alegria De volta com mais novas dicas de presente Para o Dia dos Namorados direto da Ótica Impacto Agora nós vamos para uma ala mais jovem, moderna Que é realmente o que hoje a galera jovem procura É o Ray-Ban colorido Com lentes espelhadas Nós temos aqui para todos os gostos Nós temos o colorido para a galera jovem Nós temos o clássico Que é justamente o Ray-Ban tradicional Com a roupagem nova Com o azul Com a lente colorida E temos também Agora a tendência Que é o veludo Essa é a mais nova É a mais nova do mercado Que você pode escolher Tanto a cor vermelha Como o preto E também o dourado Com a lente dourada Então gente Isso aqui são os novos lançamentos Da Ótica Impacto E aguardando vocês Para o Dia dos Namorados Com a promoção maravilhosa 25% de desconto à vista Aqui na Ótica Impacto A indústria e riqueza Tudo que você vê Você quer Ai meu Deus Que saudade de Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome A meu lado E achava bonito Não ter o que comer E quando me vi Assim contrariado E aqui na festa de Sérgio Chaves Nós temos um aniversariante Hoje exatamente 31 de maio Gomesília Paiva Que pra quem assistiu o programa Com Walter Linn Lopes No chá de Walter Linn Lopes Que ele costuma chamar os homenageados Pro palco Os aniversariantes do mês Ele faz a homenagem no palco E lá estava você Como uma das aniversariantes de maio E aí eu achava então Que o seu aniversário já tinha passado Mas é exatamente hoje Isso mesmo Dia 31 Completo o ano Nada melhor Pra comemorar Do que numa festa dessas Então Daí eu brinquei com os amigos Falei vamos Que eu mandei fazer Sérgio Fazer uma festa E todos vocês vão lá Pra gente comemorar Na brincadeira Perfeito Não vou lhe perguntar E dali Até porque se você me disser Eu vou dizer que é mentira E Gomesília Seu nome Tem uma junção Super curiosa E bonita Inclusive Pois é Foi um tio meu Que teve a curiosidade De criar meu nome Da junção das duas avós Eu tenho uma avó Que se chama Avó materna Gomesinda E a avó paterna Cecília Daí ele criou Meu nome Basta da metade De cada uma Essa é o Gomesília Uma mulher lindíssima Bem sucedida Aniversariante do dia Parabéns Divirta-se E só pra gente Encerrar Eu queria Sérgio Chaves Por Gomesília Quem é Sérgio Chaves? Sérgio é uma pessoa Extremamente iluminada Eu o admiro demais Sempre estou presente Nas festas dele Porque eu venho pra me divertir É uma festa em que eu aproveito Danço Brinco Então pra mim Sérgio é luz É sempre alegria Sinônimo de estudo Hoje canta parabéns Que coisa bonita Me prometeu um bolo Estamos de volta Com mais opções De presente pra vocês E eu trouxe esse Que tem uma mistura de cores Bem legal É um TDC muito forte Que vem no verão E esse tom tá bem do inverno Vermelho com vinho Então é um sapato bem legal Que com certeza Sua namorada vai gostar Pra trabalhar Ela pode colocar com calça jeans Vai ficar super moderna Super na tendência E no verão Vem muita mistura do pink Com vermelho O azul com verde Então pode misturar Que vai ficar bem legal E estão todos convidados Pra vir aqui na Arezzo Comprar o presente Da sua namorada E você ainda vai ganhar Um coração Pra colocar no carro Você perfuma ele Então A Arezzo tá cheia de presentes Pra você E pra sua namorada Não esquece Dia 11 Nosso encontro marcado Lá no Shop Brahma Música Música Eu beijos em sua vida